Boa tarde, eu estou aqui morta, estou agaritando, estou toda suja e olha as pedras que eu garitei, claro que estão sujas, mas olha, olha as pedras, claro que vocês vão imaginar que tipo de pedras que são, e eu já tenho mais, fui lá, vou pegar mais, e aqui tem muitas águas, para vocês verem, olha, isso aqui é tudo águas, 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 e se eu for mexer aqui, tem que estar, mas assim, tem vários tipos de pedras, então, eu desejo aí uma boa tarde para vocês, né, queria mostrar uma vermelha com a pedra, assim, ó, e tem muito mais aí, sim, olha, mostra lá, tudo isso aqui a gente está fazendo, né, Olha, 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 as pedras, mas o que vocês vão imaginar, aqui, a água já virá, e você vê que não tem muito mais, mas o que eu vou fazer aqui, é só que eu vou fazer aqui, E vamos na luta A gente vai ficar Pedra verda Pedra verda, tá suja Mas vai ver depois que ela vai acabar Tá bom? Abraço aí e tchau